Brasileiros que moram fora do país já podem se inscrever para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O prazo vai até o dia 3 de abril. O chamado em SEJA avalia as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos em nível de conclusão do ensino fundamental e médio de brasileiros que estão morando fora do país. Para mais informações, basta acessar o site do INEP.